Bom dia, 21 de agosto de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Um abraço para a minha amiga Rosiane Monteiro, Rosiane Monteiro, sempre aí escrevendo em minha página no YouTube. Gente, vou trazer aqui um fato muito desagradável que aconteceu agora há três dias. Meu amigo Sebastião Hilário, que mora em Itabira, Minas Gerais, terra em que nasceu Carlos Drummond de Andrade e uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente ano passado em agosto, o Sebastião Hilário disse, escreveu para mim ontem, que aconteceu um fato desagradável com um amigo dele. O amigo dele, o apelido dele é Gargamel, Gargamel, e ele mora em Itabira. foi colega, foi muito tempo colega do Sebastião Hilário, lá no colegial, segundo grau. E o Sebastião Hilário me escreveu dizendo que esse amigo dele, o Gargamel, é muito feio, é o homem mais feio lá de Itabira. Quando eu estive lá, não tive o desprazer de ver esse homem feio. Pois bem, então o Henrique disse, escreveu, o Sebastião escreveu para mim, dizendo o seguinte, semana passada, o Gargamel, que é o rapaz mais feio de Itabira, ele foi ao Rio de Janeiro visitar uma tia. e ele vivia chorando, né, com bullying, vivia chorando. E ele estava até pensando em morar com a tia no Rio de Janeiro, capital, morar com a tia, não voltar mais para Itabira, porque lá em Itabira, todo mundo lá, todo mundo lá, dizendo na cara dele que ele era muito feio, muito feio. Então ele estava no Rio de Janeiro, na casa da tia, escute aí. Aí quando foi há dois dias, ele estava lá no calçadão de Copacabana, sentou-se lá naquele banquinho, perto da imagem do Carlos Drummond de Adrade, que existe lá no calçadão de Copacabana. E ali o Gargamel, o homem mais feio de Itabira, estava ali chorando copiosamente, chorando, chorando. Aí um rapaz que ia passando pelo calçadão, viu lá o Gargamel chorando, aí o rapaz foi lá para ajudá-lo. Chegou lá, o rapaz disse assim para ele. Moço, moço, por que você está chorando, moço? O dia está tão lindo, um sol maravilhoso, a praia aqui de Copacabana, um mar bonito. Por que você chora, moço? Faça isso não. Aí, gente, ele olhou para aquela pessoa desconhecida, não é? E disse assim. Eu estou chorando, é porque eu não quero voltar para a minha cidade, não. Porque lá, todo mundo lá me chama de feio, todo mundo por onde eu passo, por cada rua, todo mundo diz que eu sou feio, muito feio, e eu estou chorando por isso. Eu não quero voltar para a minha terra, não. Aí aquele desconhecido disse assim para ele. Olha, olha, não chore não, porque isso aí acontece em qualquer lugar. Na minha cidade, por exemplo, onde eu moro, eu nunca vi, eu nunca vi um cara, um cara, nunca vi, mas todo mundo disse que o cara é muito feio, todo mundo disse que o cara é muito feio também, na cidade onde eu moro. É a mesma coisa, não chore não. Aí o Gargamel olhou assim para o cara e disse. E de que cidade o senhor é? Aí o cara disse. Rapaz, eu sou de Itabira, Minas Gerais. Aí o Gargamel olhou assim. Itabira? Itabira? E qual é o nome desse cara que é feio lá, o senhor acha? Aí disse. Olha, eu nunca vi não, mas o cara disse que o pessoal fala lá que o nome dele é Gargamel. Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha!